O Senhor pode morrer Porque poder é certamente o melhor Está contigo, está contigo Uma coisa de novo Está somente de peso Não cuida nunca o teu amor Não cuida nunca o teu amor Não cuida nunca o teu amor Está contigo, está contigo Leva-me ao céu Leva-me ao céu O Senhor Porque poder Porque poder É certamente o melhor É certamente o melhor Está contigo Está contigo O Senhor O Senhor Foi para mim O teu amor Foi para mim O teu amor O teu amor Porque doces Leva-me ao céu 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 Está contigo, está contigo Uma coisa de louco Está somente de peso Não fui a lutar do meu amor Não fui a lutar do meu amor Estar contigo Está contigo Leva-me ao céu Leva-me ao céu O Senhor Por que morrer? Por que morrer? Certamente o melhor Certamente o melhor Está contigo Está contigo O que morrer? O que eu sei? Foi para mim O teu amor Foi para mim O teu amor O que morrer? O que morrer? O que doce? Leva-me ao céu Leva-me ao céu Leva-me ao céu Porque correr é certamente o melhor, é certamente o melhor que está contigo, que está contigo.